O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não comparecerá ao funeral do líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, que poderá ser realizado nesta terça-feira ou amanhã no cemitério de Serafimovsky, em São Petersburgo, segundo informou o Kremlin. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, acrescentou que o Kremlin não tem informações sobre a data dos funerais e que a decisão está sendo tomada por parentes e amigos próximos do chefe do Wagner, que morreu em um desastre aéreo no último dia 23. Entretanto, as autoridades de São Petersburgo reforçaram hoje as medidas de segurança no cemitério de Serafimovsky, onde estão enterradas personalidades ilustres do país, também jazem os restos mortais dos pais do presidente russo. O portal de notícias russo Fontanka, citando fontes próprias, destaca também que hoje não há previsão de celebração de missa de corpo presente, o que indica que o enterro de Prigozhin não seria nesta terça. O Comitê de Instrução da Rússia confirmou no domingo que o corpo de Prigozhin e dos outros nove falecidos no acidente de seu avião foram identificados. Segundo o comitê, a identidade dos ocupantes do avião foi confirmada por análises comparativas de DNA. Até o momento, as investigações não permitiram esclarecer as causas do incidente, que pôde ter sido provocado por uma explosão a bordo, uma falha técnica ou até mesmo um erro do piloto. O Kremlin rejeitou veementemente as acusações da oposição e as declarações de políticos ocidentais de que Putin poderia estar por trás da queda do avião de Prigozhin.